Em 2012 o portal foi aberto E foi nesse momento que a guerra começou Acha mesmo que eu vou perder essa guerra ainda mais pra você? Quer apostar que eu vou te vencer? Em 2014 todos brigaram no campo de batalha Meu amor, eles vieram aqui pra nos matar Em 2016 parecia que teríamos um vencedor Eu tenho o direito de saber antes de morrer, não tem? Eu poderia matá-lo agora, se eu quisesse Mas iria perder a graça e você não pode morrer Se você morrer, eu não consigo o que eu quero Em 2017 a guerra toma um novo caminho Cartiel, você pediu perdão? Jesus Cristo Minha vida não me iria mudar E o que parecia impossível, aconteceu Decepcionou muito o meu civil Mas vou colocar outro gerente em seu lugar Você está demitido por justa causa Mas agora Vocês irão acompanhar Isso não pode acontecer A continuação De toda essa guerra Você foi arrancado da barriga dela momentos antes E nessa nova aventura Teremos uma nova inimiga Com sede de vingança Sobre sua mãe Lilith Mas que é isso que eu estou aqui para falar da minha mãe? E dessa vez E foi dessa vez E aí parceiro, tudo sob controle? Não Para salvar o mundo Então eu vou te trazer para cá Tudo está Até o Deus do Deus a mão da mulher Nas mãos Eu não preciso me proteger Aliás, eu quero que vocês demônios me matarem um por um Seus merdinhas Sorte sua com o caderno e mandou te vigiar Ele não desconfia que você está passando as emoções Só aqui Forbex